Oi minha gente, mais um dia aqui né, gravando mais um pouquinho da minha rotina da noite, antes de dormir, de descansar Eu tô filmando um pouquinho pra vocês aqui ó, aí eu tô lavando as vasilhinhas que tá na pia A gente não jantou em casa porque tinha oração na igreja, aí que tava também limpando a igreja Aí ele acabou jantando a casa da minha avó, que o Joseph também tava lá, tava só dentro de casa Aí depois eu fui pra oração também na igreja, aí chegando agora Aí já fui logo lavar as vasilhinhas que tava na pia, duas horas de tarde né, que eu tava trabalhando, então tá na casa também Aí lavei as vasilhinhas tudo, porque eu gosto de lavar, pra amanhã eu vou sair pra trabalhar, quando eu chegar Às vezes ele ia tá na pia, entendeu, porque o Isaac também chega depois de mim, então ninguém ia lavar no caso, eu ia ter que lavar amanhã Aí já aproveitei, lavei tudo logo agora, que já adianta minha vida amanhã né Aí já lavando, amanhã quando eu chegar cansada, mostra que farofa, eu não ia precisar lavar vasilha Porque eu chego umas 3 horas dependendo, mais ou menos Ai gente, hoje foi um dia muito triste Perdemos uma moça que morava aqui num bairro, que assim cresceu comigo né, quando eu era criança, ela morreu atropelada Gente, muito triste mesmo E foi assim uma coisa que me deixou muito mal o dia todo, eu fiquei pensativa, sabe Que a menina era nova, eu acho que só ela tinha 21 anos, era muito, ela é mais nova que eu E muito triste mesmo, ela tinha umas vezes de uns 2 a 3 meizinhos, sabe Aí eu fiquei mal, sabe, o dia todo, pensativa Que a gente coloca as coisas pra pensar, quando acontece alguma coisa com alguém, que a gente assim conhece né Enfim, pedi a Deus né, que cuide os familiares dela né, que dê consolo agora numa hora difícil assim É isso Aí eu lavei minha sozinha, gente, empenhei minha filha Tentei fazer espuma colorida, mas não deu certo Aí gente, já fui já logo pegar um lanchinho pra Joseph de amanhã Que Joseph fica com a minha mãe né, meu filhinho Aí eu deixei um Mirabel ali em cima da mesa, que minha mãe fica com ele, pega ele aqui na minha casa Aí eu arrumei minha bolsa Ah, eu botei dois todinhos também na geladeira pra ir Aí eu fui, arrumei minha bolsa, peguei as roupas de Isaac que estavam espalhadas pela casa, porque ele é desses Dobrei ali, que provavelmente vai usar amanhã pra ir trabalhando Arrumei o sofá, porque eu tinha farolos de biscoito no sofá E Joseph deixa muitos farolos de biscoito no sofá Arrumei ali né, que tava balançadinho Tranquei a minha porta, vocês vão ouvir o barulhinho E fui apagar as luzes, desligar o pisca-pisca bárbaro Porque eu tenho medo de pegar fogo Aí eu fui pro banheiro, escovar meus dentes, as dentaduras e as canjitas Aí eu fiz xixi, como sempre Se não passa muito, tô de mijão, desligar o pisca-pisca Arrumei meus canhãozinhos Tá precisando de uma selagem, gente, desligar o pisca-pisca E fui acender a luz do banheiro Porque eu tinha parado acendido de novo Aí eu arrumei o quarto de Joseph pra poder dormir e o ventilador Arrumei ele, gente, que eu arrumo Boto um, ai que negocinho pra ele não cair Porque eu tenho medo dele cair Como eu sou muito protegida, eu também coloco o colchão no chão Porque eu tenho medo dele rolar, olha que eu me caí Porque ele já caiu uma vez Apaguei a luz, fui apagar a luz do corredor E fui embora, boa noite